Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma tag, tá? E o nome dessa tag é você faria ou não faria? Gente, são algumas perguntas simples, mas que as pessoas têm diferentes opiniões E aqui eu vou falar com respeito a minha opinião, tá? E essa tag, gente, foi um desafio da minha amiga Cat, do canal da Cat Gente, eu vou deixar o link na descrição, tá? Vou deixar a fotinha do canal dela aí E lá, gente, tem rotinas, tem vlogs, tem tags, comprinhas É assim um canal bem movimentado, tá, gente? Se você se identifica com esse tipo de conteúdo Com certeza você vai amar o canal dela, tá certo? Então, vamos para as perguntas, certo? Então, eu tenho aqui a primeira pergunta Você comeria escargot? Escargot, gente, é uma comida que se serve normalmente em restaurantes franceses, tá? É um molusco, né? E aí, gente, eu não teria coragem, né? Não porque, de repente, seja ruim, não sei, nunca provei Mas, como é uma coisa que não é comum, a gente fica um pouco, assim, receosa, né? Inclusive, eu tenho aí um vídeo que eu assisti uma vez de um canal De um casal que fazem viagem pelo mundo e foram lá provar E a moça, já acostumada em diversos tipos de restaurante, não conseguiu E a definição do esposo dela é que parece um chiclete de peixe salgado Aí fica a sua conclusão, se é bom ou se é ruim, tá certo? A próxima pergunta Você saltaria de tirolesa? Gente, é o seguinte Eu sou uma pessoa, assim, não muito corajosa Mas, digamos, que no momento eu me sinto encorajada Pode até ser que eu experimente, tá? Dependendo do lugar, da situação, da segurança Quem sabe um dia eu faço isso, né? Vamos ver Tudo é questão de decidir na hora Se dá pra fazer ou não Próxima pergunta Você visitaria uma tribo de canibais? Gente, eu sei que existe tribo de canibais Mas eu não tenho coragem, não, tá? É uma coisa, assim, que peço que eles fiquem lá quietinho no canto deles E eu, aqui no meu, tá certo? Eu não visitaria Você nadaria sem roupa? Gente, com tanto biquíni lindo Com tanto maior lindo Pra que eu vou tirar a roupa pra nadar? E primeiro Eu não sei nadar Eu dou um mergulhinho e saio ali Então, nem sei nadar E nem vejo necessidade de nadar sem roupas Agora, quem gosta, né? Fica à vontade Eu, não Próxima pergunta Você faria uma tatuagem Uma tatuagem ou piercing? Gente, olha Respeito as pessoas que fazem As pessoas que gostam, né? Mas, pra mim, eu não vejo necessidade, tá? Ou tatuagem ou piercing Quem quiser fazer, faz Eu, pra mim, eu não faria, tá? Você faria uma declaração de amor em público? Gente, eu acredito, assim A maior declaração que a gente pode fazer pra alguém É tratar ela bem É respeitar É amar Ter o cuidado no dia a dia, né? Então, assim Eu sou tímida Eu não sei nem como eu tenho coragem De fazer vídeos aqui no YouTube Eu sou uma pessoa muito reservada Eu sou uma pessoa bem restrita Então Eu não tenho coragem de expor, assim E nem quero que ninguém faça por mim também Porque eu vou morrer de vergonha De branca Eu vou ficar vermelha E aí eu vou enfiar a cara no chão de vergonha E vou sair dali Eu tenho vergonha pra essas coisas, gente Então, minha resposta é essa Próxima pergunta Você fingiria não conhecer alguém pra não conversar? Gente, esse tipo de comportamento, pra mim, eu acho um absurdo Se você não quer conversar com alguém Tudo bem, você até nem conversa Mas, pelo menos, cumprimentar um oi, um bom dia, tudo bem, né? Eu sei que nem todo tempo as pessoas têm vontade de conversar Às vezes a pessoa tá preocupada com alguma coisa Mas já aconteceu de pessoas fazerem isso comigo, né? A pessoa passou por mim e fingiu que não me reconheceu Mas tudo bem, né? As pessoas são livres pra fazer o que elas quiserem Quem sou eu Mas eu acho isso uma situação bem desagradável Eu não faria, não Próxima pergunta Você cantaria em público? Bom, gente Eu não tenho aquela voz maravilhosa Eu sou cantora de banheiro Eu canto aqui na minha casa, pra mim mesmo Até pra os meus parentes ouvirem Eu tenho vergonha Então, eu não cantaria Cantar por cantar, sim Todo mundo canta Mas, assim Quando a gente começa a cantar Querendo ou não, vai ter alguém que vai analisar Ela canta bem, né? Deixa eu ver se ela sabe cantar Eu fico com vergonha e não cantaria, não Próxima pergunta Você faria alguma cirurgia estética? Gente, a gente que é mulher A gente sempre tem o quê? Uma certa vaidade Existem cirurgias até Que são reparadoras para a saúde O primeiro motivo de eu não fazer É ter coragem Coisa que eu não tenho Eu sou medrosa mesmo E o segundo fator Não tenho dinheiro Quem sabe se eu tivesse dinheiro Eu me encorajaria, né? Mas, fico assim um pouco na dúvida Acho que mesmo com dinheiro eu não faria não Porque eu sou medrosa mesmo A próxima pergunta Você contaria o segredo de alguém para outra pessoa? Ai, gente, pelo amor de Deus Isso daqui não se faz, né? Se alguém me confiou no segredo Se alguém me confiou numa situação que a pessoa está passando Se eu contar para outra, eu vou expor Então, quer dizer, falta de caráter, né? Não guardar o segredo Então, não contaria, não Bom, próxima pergunta Você faria algo para agradar alguém? Alguma coisa que te desagrada só para agradar alguém? Gente, eu já fiz muito, tá? Hoje em dia eu já equilibro um pouco Se eu ver que vai ser algo que não vai me trazer danos Eu procuro servir Eu procuro fazer Se for um favor, uma coisa assim Qual a pessoa esteja necessitando muito Eu faço Desde que não me traga danos Agora, se eu ver que aquilo no futuro vai me trazer danos Eu não faço, né? Então, é aquela coisa Não adianta eu ajudar alguém Depois eu ficar a ver navios, não é verdade? Próxima pergunta Você participaria de um reality show? Gente, assim, olha Eu, como eu falei Eu sou uma pessoa restrita, reservada Não gosto de exposição E um reality é uma exposição Você tem que saber jogar Você tem que ter um psicológico, assim De jogador mesmo E acho que isso é um desgaste muito grande Para o emocional de uma pessoa Tudo bem que aquela pessoa vai receber um dinheiro No final, quem sabe Se for vencedor Mas não é o tipo de situação Que me atrai Então, eu não participaria Ok? E a próxima pergunta Você mandaria fotos sensuais para o seu esposo? Gente, assim Não sou adepta a esse tipo de prática Eu não vejo necessidade Repito Quem gosta é livre para fazer respeito Mas eu já vivo com o meu esposo Ele já me conhece Eu conheço ele E mesmo assim Não vejo necessidade Quem quiser fazer é livre Ok? E próxima pergunta Você ficaria numa semana Numa ilha deserta? Gente, olha Eu amo natureza Se eu pudesse ir agora Para um lugar deserto Eu iria Agora sim Eu só vou se tiver um acompanhante Uma pessoa comigo Se for para me ficar sozinha De dia e de noite lá Eu não fico não Mas se tiver uma pessoa Para me acompanhar Para estar ali Para conversar Porque no ilha deserto Ninguém vai ficar assistindo televisão Nem vai Tem que ter alguém pelo menos Para conversar Ok? Próxima pergunta Você ficaria calada Diante de uma injustiça? Gente, olha Eu sou contra a injustiça Não aceito injustiça Agora depende da situação Se for uma situação Assim que possa colocar Minha vida em risco Eu posso até depois Conversar com a pessoa Mas bater de frente Na hora Sou uma Um caso assim De violência Entre alguém que eu esteja vendo Alguma coisa Que possa trazer risco Para mim Ou para a própria outra pessoa Eu não vou falar Então Eu acho que tem que ter aí Uma sabedoria Na situação Um jogo de cintura Porque simplesmente Ah, vou ficar calada Eu vou lá e falo E se de repente A situação piora? Então tem que ter sabedoria Na hora de agir Diante de uma situação Tem que colocar Na balança Né? Próxima pergunta Você faria uma viagem Para conhecer vários países? Gente Olha É só Teó Humana Né? Com certeza Eu iria sim Eu gosto de conhecer culturas Eu gosto de conhecer Comidas diferentes Roupas diferentes Áreas diferentes Pessoas diferentes Tudo isso Agrega no nosso conhecimento Então com certeza Eu iria sim Tá? Próxima pergunta Você pediria desculpa Em uma situação Em que você estivesse errada? Gente Isso não é mais do que A minha obrigação Né? Se eu sei que eu tô errada Eu tenho que pedir desculpa Eu tenho que reconhecer E não fazer mais Né? Então a gente tem que ter A humildade De reconhecer sim E pedir desculpa E não fazer mais Né? Próxima pergunta Você ajudaria Pessoas carentes Se tivesse condições Gente Eu não só ajudaria Pessoas carentes Como animais Abandonados Olha Eu fico com o coração Partido Quando eu vejo Um animal abandonado Por quê? O animal não sabe falar Não tem como trabalhar É como se fosse Uma criança Em defesa Tá ali jogada na rua Doente Passando fome Frio Maus tratos E são seres vivos São seres que sentem As mesmas necessidades Que a gente sente Então assim Se eu pudesse Ter um abrigo Se eu pudesse Olha Ajudar Todas as ONGs Eu ver um animal Abandonado Vou lá Resgato Ajudaria Ou se eu vejo Um pai de família Desempregado Tá aqui ó Um emprego Ou uma mãe de família Que não tem como trabalhar Tem crianças ali Passando necessidade Se eu tivesse Tá aqui ó Pra você Pra você Passar esse momento Difícil Uma ajuda Não só uma cesta básica Mas algo que realmente Pudesse ajudar Com certeza Eu estaria Como eu não posso Financeiramente Eu oro por cada um deles E peço que Deus Possa Suprir As necessidades De cada um Certo? Gente E tem a última Perguntinha Você escreveria Um livro Contando a sua História de vida? Gente Eu escreveria um livro Sim Porém Não com relação A minha história De vida Mas com algumas Experiências Pra que eu pudesse Através da minha Experiência Em alguns assuntos Ajudar outras pessoas Os resultados Positivos Que eu tive Na minha vida Eu pudesse Passar pra outras Pessoas Pra ajudar Eu sou uma pessoa Que eu gosto De aconselhar Eu gosto De orientar Eu gosto De acompanhar Então assim Eu tô aqui E eu acredito Que eu tenho Essa missão De ajudar As pessoas Aquelas que confiam Aquelas que querem Ali contar comigo Pode contar Que eu vou Tá sempre Com as mãos Estendidas Pra ajudar Tá certo gente? Olha só Se você é novo Se você gostou Desse conteúdo Se você gostou Da tag Em si Das respostas Ou se você tem Uma visão diferente Comenta aqui Embaixo Tá gente? Já vai Deixando o like Já vai Ativando o sininho Tá? Já vai se inscrevendo Vem fazer parte Da nossa família Aqui é um canal De variedades Tá gente? Aqui tem o vlog Aqui tem a receita Aqui tem o passeio Aqui tem a tag Tem de tudo Um pouco Tá gente? Agradeço Desde já O carinho De vocês Um grande beijo E até o próximo vídeo